Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Itamar da Mais Games e hoje eu vim trazer bastante novidade pra vocês E vou estar atualizando também os preços, e começando com novidade, a gente tem aqui na loja a linha completa Apple Então se você está procurando aí o fone de ouvido, o iPad ou um iPhone novo, a gente tem disponível aqui na loja E esses dois aqui que eu separei pra vocês, são dois aparelhos que estão em promoção Começando aqui com a versão do 15, lacrado, de 128GB que eu tenho disponível na loja em promoção por R$ 4,499 E temos também promoção na versão do 15 Pro Max de 256GB, que está saindo R$ 6,649 Lembrando que a gente também aceita o seu telefone como moeda de troca e temos a melhor avaliação do mercado E se for parcelar suas compras no cartão, a gente consegue parcelar em até 18 vezes Então vamos dar sequência no vídeo, separei aqui pra vocês galera, alguns consoles seminovos que entrou pra gente E tem muita promoção aqui também nos consoles novos Começando aqui com o Playstation 5, a gente tem aqui na loja a versão de mídia física do console nacional Essa versão do Playstation 5 tem 825GB e o console é do jeito que vocês gostam, né? Console lacrado, essa daqui já é a versão mais nova da Sony, né? Que é o modelinho 1214 Esse em promoção está custando por R$ 3,349 Lembrando que a gente aceita também o seu console aí como moeda de troca Está procurando a versão de mídia física do Playstation 5 com o jogo A gente tem a versão do console nacional com o jogo do Spider-Man 2 que está custando R$ 3,599 Está procurando o Playstation 5 Slim? Tenho aqui na loja a pronta entrega A versão do console nacional, o legal do Slim é porque esse console já é com 1TB Digital, a gente está com uma promoção que está custando R$ 3,399 Se você tiver a fim de pegar a versão de mídia física, também tenho na loja a pronta entrega Console Slim de 1TB, a mídia física está custando R$ 3,599 E temos também a pronta entrega a versão do Playstation 5 Slim de mídia física Com o jogo do Spider-Man 2 que está custando R$ 3,849 Lembrando que todos esses consoles eu tenho na loja a pronta entrega Todos esses aparelhos têm um ano total de garantia E mais 3 anos de suporte técnico da nossa loja Parcelamos suas compras no cartão em 18 vezes E aceitamos também o seu console como moeda de troca Então ficou muito fácil para você poder vir para a nova geração E temos portal aqui na loja hoje a partir de R$ 1.849 Está com dúvida? Nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela para você O nosso contato de vendas Vai aparecer para vocês também o nosso Instagram Então chama a gente lá que a nossa equipe está pronta Para poder oferecer a melhor condição do mercado para você poder adquirir o seu console Vindo aqui, falando ainda da nova geração Temos aqui na loja a pronta entrega Série S A gente tem a linha completa aqui dos séries Começando com essa versão aqui Que está saindo bastante E você acaba economizando mais Porque essa versão aqui já vem com 3 meses de Game Pass Versão do console nova Lacrada Com 3 meses de Game Pass No valor promocional por mês do consumidor Esse daqui está custando R$ 1.999 Está procurando a versão dos séries de 1TB Também tenho na loja a pronta entrega Esse console também está na promoção hoje disponível Por R$ 2.549 Lembrando que todos esses consoles têm um ano total de garantia E mais os nossos 3 anos de suporte técnico Está querendo série X Também tenho aqui na loja a pronta entrega Consolezinho lacrado do jeito que vocês gostam Com o melhor preço do mercado Série X a pronta entrega E eu tenho aqui na loja hoje por R$ 3.299 Para quem está procurando aí Nintendo Switch A gente está com um precinho muito top O preço desse console baixou E hoje já vim trazer atualizações para vocês Começando aqui com o modelinho do Switch Lite Que hoje eu tenho disponível na loja por R$ 1.249 E para quem está procurando aí o Switch OLED Eu tenho na loja também a pronta entrega Bloqueado por R$ 1.990 Lembrando que todos esses consoles aqui Tem um ano total de garantia da nossa loja E mais 3 anos de suporte técnico Comprou qualquer versão do Nintendo Switch Ganha de graça película Está procurando o aparelho desbloqueado Tem hoje esse console destravado O modelo Lite hoje Por R$ 1.699 Com um cartãozinho de 128GB O console já vai atualizado Você ganha 100% de suporte aqui Da nossa loja optando por comprar o aparelho desbloqueado O console já vai com a lojinha Para facilitar a vida de vocês Para vocês poderem baixar os joguinhos direto de casa E também já vai com o cartãozinho de 128GB Que vai caber em média de 14 a 20 jogos Hoje o Switch Lite desbloqueado novo Com um cartãozinho de 128GB R$ 1.699 Está querendo o OLED A gente também tem esse console a pronta entrega Desbloqueado a partir de R$ 2.549 Com 128GB Um ano total de garantia E mais 3 anos aí de suporte técnico da nossa loja E a gente continua com a promoção do desbloqueio Então você que tem aí o seu Nintendo Switch Quer desbloquear A gente tem o desbloqueio aqui na loja Por R$ 399 Então não perde tempo Chama a gente no WhatsApp Ou no Direct do Instagram Vindo aqui para os consoles seminovos Hoje eu tenho aqui na loja Playstation 5 Media Physics Esse daqui é um console nacional O aparelho tem a caixa Que bate com o número de série do console Aparelho impecável Esse console aqui está em promoção hoje Por R$ 3.000 Opa, perdão Esse daqui eu errei o preço Esse daqui está em promoção Já ia falar o preço do novo no seminovo Galera, esse daqui está em promoção Por R$ 2.999 É a versão do Play 5 de mídia física Console nacional Com controle preto Aparelho com caixa Completinho E com garantia Continuando aqui Nos nossos consoles seminovos Tem uma pronta entrega na loja Hoje Nintendo Switch V2 Desbloqueado Com um cartãozinho De 128 GB Comprou o console Leva para casa Película de brinde Vai levar capinha de silicone Para o console E case Esse daqui em promoção Está custando R$ 1.899 Lembrando Que esses consoles Que a gente anuncia aqui Seminovos Às vezes a gente tem Uma quantidade muito pequena Desses aparelhos Então Se você já Se interessou Por algum desses consoles Já chama a gente aí No Instagram Ou no WhatsApp também Continuando aqui Com os consoles seminovos Para você que está querendo Entrar aí na nova geração A gente tem aqui na loja Algumas unidades Esse daqui a gente tem bastante A gente tem aqui Algumas unidades Do Série S Seminovo Então você que quer Comprar esse console Pagando menos Para entrar na nova geração Levando um console top De qualidade para casa A gente tem disponível Aqui na loja Por R$ 1.649 Console semi novo Com um ano Total De garantia Está procurando aí O Playstation 4 A gente também Continua com esse console Em promoção A gente tem a versão Do console de 500 GB O modelo do console Fat O aparelho acompanha Controle original Vai completinho Com todos os cabos E caixa R$ 1.249 Comprou o console Ganha dois jogos de brinde No valor de até R$ 100 E o console tem 3 anos De garantia E uma coisa importante Também galera É que todos os nossos Consoles semi novos A gente faz limpeza E troca de pasta térmica Temos também um Slim Ainda em promoção Que está custando R$ 1.399 A versão de 500 GB E R$ 1.549 A versão desse console De 1 TB Ganha também dois jogos de brinde No valor de até R$ 100 E esse console tem garantia De 3 anos E lembrando galera Que a nossa loja Vem cá A nossa loja É uma loja completa Então se você estiver procurando Um controle diferenciado Para o seu console Um headset Jogos também Aqui a Mais Games É a loja mais completa Da Santa Figenia Galera Chegamos aí na parte final Do nosso vídeo São muitos produtos Infelizmente Com o tempo limitado Que a gente tem Às vezes A gente não consegue dar conta De estar mostrando Tudo para vocês Mas o nosso contato Está aparecendo aí na tela Vocês podem ligar Ou chamar a gente No WhatsApp Tá legal galera E também Tem o nosso direct Do Instagram Que também a gente responde Lá também rapidinho Igual o WhatsApp Damos aí 100% aí Para 100% de atenção Tanto no Instagram Quanto no WhatsApp Ou por telefone Então chama a gente lá Que a gente vai oferecer Uma condição legal Para você poder comprar O seu console E você que quer comprar Qualquer um dos nossos consoles Aproveita a promoção Do mês do consumidor Onde a gente está dando Frete grátis De até 20kms Caso você compre O seu console Tem 20kms aí De frete grátis E se você estiver Acima dos 20kms Você vai pagar Só o excedente E do mesmo jeito Você ainda continua Ganhando aí O frete Para você poder Adquirir o seu console E é uma vantagem A mais aí Para você que está comprando Galera A nossa loja está localizada Na rua Santa Efigênia No número 15 Loja 19A Um ponto de referência Para vocês chegarem Até a loja É que o nosso shopping Fica de frente Com a Igreja de Santa Efigênia Entrando na galeria Nossa loja está No final do corredor Do lado Da praça de alimentação Outro detalhe legal Também É que se você Vier até a nossa loja A gente tem convênio Com o estacionamento Que está bem ao lado Aqui do nosso shopping E a gente envia Também esse console Para qualquer lugar Aí do Brasil Então entre em contato Com a gente E já faz a sua Cotação de preço É muito rápido E fácil também Chegamos aqui Na parte final do vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E é nóis